Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o craque sul-coreano Son El-Nimi. Convido vocês a curtirem, comentarem e se inscreverem no canal para não perderem nenhum conteúdo sobre o mundo do esporte. Vamos lá! Son El-Nimi, mais conhecido como Son, nascido em Shuncheon, em 8 de julho de 1992, é um futebolista sul-coreano que atua como ponta-esquerda. Atualmente, joga pelo Tottenham. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Hambúrguer SV através do Programa da Associação de Futebol da Coreia para promover jovens de grande potencial do futebol sul-coreano para fazerem uma expedição na Europa e América do Sul. Son estreou como profissional no Hambúrguer SV no dia 1º de julho de 2010. Em 2013 foi contratado pelo Bayer Leverkusen, onde mostrou ótimas atuações para a temporada, fazendo o time vender em 2015 para o futebol inglês. Son foi contratado pelo Tottenham no dia 28 de agosto de 2015, por 65 milhões de euros. Com isso, superou a marca do futebolista japonês Hidetoshi na cata de jogador asiático mais caro do futebol. Son assinou um contrato de cinco anos com vínculo até o dia 30 de junho de 2023. Em abril de 2020, devido à pandemia de Covid-19 e à paralisação da Premier League 2019 e 2020, Son foi autorizado pelo Tottenham para retornar à Coreia do Sul para cumprir o serviço militar obrigatório, que no passado não o fez. Na primeira vez quando ele recusou nas Olímpiadas de 2012 para focar na sua carreira no Hambúrguer SV, a segunda, quando não foi liberado pelo Bayer Leverkusen para os Jogos Asiáticos, em 2016 por não ter ganho medalha nos Jogos Olímpicos do Rio. Por fim em 2018 ganhou a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos e teve seu tempo de serviço militar obrigatório reduzido para dois meses. Cumpriu o serviço entre abril e maio de 2020. Son fez parte do elenco da seleção sul-coreana de futebol nas Olimpíadas de 2016, onde a seleção ficou em primeiro no Grupo C, com sete pontos, caindo nas oitavas de finais para a seleção de Honduras pelo placar de 1 a 0. Son ainda marcou dois gols nessa edição dos Jogos, um contra a Alemanha, e o contra o Fiji. Na partida entre Coreia do Sul e Argélia, Son fez seu primeiro gol em Copas do Mundo, mas mesmo assim sua seleção perdeu pelo placar de 4 a 2 para a seleção argelina de futebol. Ele participou de todas as três partidas disputadas pela seleção naquele Mundial. Na partida entre Coreia do Sul e México, Son fez o primeiro gol seu e de sua seleção na Copa de 2018. Na partida contra a Alemanha fez o segundo gol da seleção naquela partida, e o seu segundo gol naquela Copa. Nessa ocasião, a Coreia do Sul venceu a Alemanha por 2 a 0, fechando sua participação na Copa e eliminando a atual campeã mundial. Na sua última oportunidade de escapar do serviço militar obrigatório do seu país, Son teria que ganhar os Jogos Asiáticos, assim ele fez, no tempo regular as equipes não saíram do 0 a 0, mas na prorrogação, a Coreia fez dois gols, com duas assistências de Sun, e assim ganhou a competição por 2 a 1, na final contra o Japão, e Son conseguiu ser liberado e continuará sua carreira de jogador de futebol. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre Son Eun-gimi? Espero que sim! Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar o que acharam do vídeo e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo sobre esportes e jogadores incríveis como o som. Obrigado por assistir e até a próxima!